Música Senhoras e senhores, saudações, aqui que vos fala o Leonetão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinop no Mato Grosso e vamos começar mais um BDM 4x4, o seu canal de caminhonetes do Youtube, manutenção, revisão, suspensão, freio, troca do fluido do câmbio automático, moçada, sim moçada esse é um fluido de muita importância, que existe muito tabu em volta dele, no vídeo de amanhã, de sabadão, eu tiro um tempo ali nas perguntas e respostas para trocarmos uma ideia sobre isso, sobre troca do fluido do câmbio automático e eu estou preparando um outro vídeo já, mostrando a troca protocolar que serve para qualquer veículo e mostrar, tentar descobrir porque existe esse tabu de, após a troca do câmbio automático, um carro trava o câmbio vamos tentar descobrir, mas o assunto de hoje, como diz o título, é o terceiro round da luta das caminhonetes qual o valor para se fazer o motor, moçada, de uma caminhonete, de uma picape 2018 e no round de hoje, na luta de hoje, Nissan Frontier 2018 aproveitando que estamos fazendo um serviço de reparo de vazamento do motor numa Nissan 2011 ligamos na concessionária e pegamos os valores de quanto fica o motor da Nissan 2018 para fazer, moçada basicamente, moçada, as mesmas peças que se usou lá na Triton inicialmente esse vídeo aqui usamos a Triton como baliza em seguida, o segundo round foi com a Hilux no momento, a Hilux está ganhando a Triton fechou com 70 mil mais ou menos no motor e a Hilux fechou com 50 o orçamento da Hilux, você confere nesse vídeo aqui agora, a gente vai ver quanto que fica o motor da Nissan para fazer, moçada é isso aí a terceira japonesa a tríade japonesa do Brasil das caminhonetes vamos lá então vamos olhar o orçamento e ver por quanto fechou o orçamento da Nissan, moçada bora lá muito bem, pessoal como eu comentei na introdução do vídeo estamos fazendo um reparo de vazamento no motor da Nissan 2011 essa caminhonete aqui a Nissan TAC 2011 o motor já foi removido já está ali aguardando algumas peças está vendo, moçada? tudo prontinho para fazer esse serviço aqui a gente aproveitou e pediu as correntes originais as correntes de comando desse motor, moçada corrente de comando, moçada eu já digo logo coloque o original Nissan Group Genuine Parts Nissan Motor Tailândia Corporation Limitada Made in Tailândia não é Made in China, moçada China 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 é Made in Tailândia as duas correntes de comando da Nissan, moçada são essas duas aqui que a gente vai trocar nessa revisão original beleza a gente aproveitou que comprou essas peças na concessionária lá e pedimos o orçamento do motor de uma Nissan 2018 o preço está aqui embaixo daqui a pouco eu mostro quem será que vai ganhar? Triton Hilux olha a Nissan agora vamos lá moçada começando está meio ruim moçada que me mandaram uma foto não me mandaram o arquivo PDF então ficou assim jogo de junta do motor taquete de junta do motor 2298 um cabeçote do motor 13.243 junta do cabeçote 962 conjunto do pistão com anéis quatro cada um 445 que dá o total de 1780 moçada jogo de anel quatro joguinhos de anel de 229 916 bomba d'água 1136 é só uma 1136 bomba de óleo do motor 4452 rolamento de biela moçada é a as bronzinas bronzina exatamente bronzina da biela só está um aqui então deve ser jogo por esse valor 877 bronzina com o diâmetro como tem 5 o diâmetro aqui NPF deve ser nome de nomenclatura interna moçada 732 cada deu um total de 3863 as 5 a bronzina de mancal uma biela uma biela 2059 2059 a biela um radiador 3695 é só um 3695 3695 ou 3895 3695 3695 arruela de aço é um encosto do vidro abriquim arruela de aço 626 arruela de aço moçada deixa eu pensar que não pode ser um encosto do vidro abriquim será que é bom eu pedi arruela de encosto do vidro abriquim só tem arruela aí deve ser ela mesmo 626 isolador moçada o isolador dois são os coxinhos do motor 549 reais dando um total de 1096 e aqui moçada a corrente de transmissão nesse motor só vai uma 1678 fazendo um total moçada de peças de 39.312 ou seja ficou 3.000 3.000 reais a mais que o da Hilux assim moçada temos aqui o orçamento de motor da Nissan Frontier 39.312 as peças 5.800 a montagem 2.800 basicamente a parte de retífica 580 óleo e filtros fazendo um total de 48.492 reais tudo isso também na casa de 50.000 reais embora a Hilux tenha ficado 3.000 a menos 46.000 e alguma coisa sendo assim se a gente usar o mesmo e a Mitsubishi Triton ficou 66.000 também e a Hilux 46.000 a gente adicionou 4.000 reais a mais para alguma despesa acessória não prevista nesse orçamento usando esse mesmo valor adicionando esses 4.000 a mais de despesa acessória o orçamento da Nissan ficou 52.492 tudo isso assim sendo ele ficou 3.000 praticamente 2.500 reais a mais que o da Hilux então nesse pódio das caminhonetes japonesas do Brasil ficou o Hilux com o motor fechado para fazer Hilux 2018 50.000 Nissan 52.000 e a Triton 2018 70.000 reais para fazer o motor peças retífica mão de obra óleo e filtro beleza moçada então a Hilux está aqui eê Dima você achou que ia sobrar alguma não sobrou não Hilux está ganhando ainda moçada vamos lá antes que vocês entendam a compensa trocar o motor moçada esse orçamento aqui ele é só um ensaio do orçamento está certo é para fazer essa comparação a Triton que está aqui na oficina o motor vai ser trocado certo vocês já estão comprando um motor semi novo a Hilux daquele orçamento que também é real vai ser trocado o motor também e aqui da Nissan a gente está fazendo uma comparativa certo se fosse o caso de uma Nissan com esse valor aqui de 52 mil reais com certeza o proprietário também mandaria trocar o motor tranquilo moçada e essa regra nossa aqui esse comparativo a gente vai fazer com as caminhões de 2018 eu estou vendo vocês pedindo orçamentos ao invés de peça paralela peça paralela não dá para fazer tem que ser peça original da concessionária autorizada do veículo para que nós possamos ter um padrão de preço se não vira carne de vaga e peça paralela cada um põe o preço que quiser tranquilo e mais a parte de falando em caminhões estão chegando uma 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 deixa eu me afastar só um pouquinho aqui moçada agora o vai terminar aqui uma 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 desta maneira moçada eu quero dizer para você o seguinte tem muita gente me pedindo orçamento da Bandeirantes orçamento da Hilux 97 garboso moçada essas peças desses carros mais antigos já tem na nas auto peças então você vai lá e busca pistão malha anel malha bronzina malha jogo de junta Nakamoto jogo de junta Jusa junta do cabeçote a Jusa entendeu dá para você fazer essa bomba de óleo Shadek bomba d'água Shadek dá para você fazer essas essas esse orçamento uma auto peça boa aí da sua cidade tranquilo esse nosso vídeo comparativo aqui vai ser de caminhonete 2018 a próxima a próxima as próximas agora serão as brasileiras nós fizemos as três japonesas e agora vamos fazer as três brasileiras S10 Ranger e Amarok beleza moçada vamos ver se o pessoal da concessionária vão ajudar a gente nesse quesito que tem que o orçamento de lá eu pego essa lista de peça mando para o pescista concessionária e ele manda para nós o orçamento tranquilo moçada gostou aí está gostando do nosso atendimento esse vídeo moçada do preço do motor lá da Hilux da sexta-feira passada é o vídeo mais visto da história do BDM 4x4 já está com 33 mil acessos moçada nossa que legal vamos ver se da Nissan vai manter a média do da Triton da Triton está na casa de 10 mil 10 mil 10 mil 10 mil acessos 10 mil visualizações vamos ver se esse da Nissan mantém essa pegada aí que aí essa série do BDM de preço de motores de caminhonete de 2018 essa é a regra moçada a caminhonete tem que ser de 2018 e os preços tem que ser das concessionárias preços de peças originais com a montagem fixada de 5800 retifica 2800 óleo e filtro eu faço a média da caminhonete a gente soma tudo coloca um adicional de 4 mil reais e tem o preço de para se fechar o motor da caminhonete convidado moçada gostou desse nosso da nossa oficina está gostando do nosso protocolo traz seu carro até aqui estamos aqui em Sinop no Mato Grosso há 18 anos e para encerrar com grande estilo a mensagem cheia de charme das gêmeas vocês sabiam que o canal aqui está bombando tem mais de 6 mil inscritos então não se esquece de dar seu like se inscrever no canal e tocar o sininho tchau tchau beijo águia automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele abraço tchau 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 tchau